Você não acha que tá na hora de voltar à ativa? Então eu tenho que te pedir pra... Não, sair da minha casa. Aqui devo esse prazer. Roubou todos os trabalhos que eu sempre quis e agora eu tomo todas as decisões. Preciso de emprego. E se eu tenho um cara pra te apresentar? Qual é a sua bebida? Latte? Igualzinho a mim, mas eu peço com leite de aveia porque eu sou intolerante à lactose. E a minha bunda fica só no beatbox. Ai. Cala a boca. Saúde ao seu novo emprego. Pode ter algum aqui pra você hoje. Tudo bem, bela adormecida. Tem como ser mais fofo. Tem cara de quem tá na faculdade. Eu gosto de uma coisão. Mais experiente. Gina! Esse é o novo videografista. Ele é meu filho. Sei o quê? É um pouco engraçado, sim. Quer dizer... Não. É sua mamãe. É minha chefe. Montamos no trabalho, não em cima do outro. Fazer o trabalho bem feito é ótimo. Para! Não queremos que isso vire um tipo de distração. Não tem nenhuma distração. Ótimo. Por que você deixa isso tão complicado? Isso é descuido. Isso afeta a minha carreira. Como eu me movimento pelo mundo, como sou respeitada e considerada. Brian? Eu vi vocês dois andando na chuva. Fica longe do meu filho. Que mundo você quer? Esse mundo aqui em que eu tenho um trabalho que eu amo com o homem que eu amo. Você não pode ter as duas coisas. Eu sei reconhecer uma coisa boa. E você também sabe. E você também sabe. Eu sei reconhecer uma coisa boa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho